Olá, meus amores! Vamos à nossa aula de Geografia. Continuando o nosso estudo sobre a rua, hoje nós iremos conversar um pouco sobre brincar na rua. Porque toda criança tem o direito de brincar, né? Então, vamos conversar sobre brincar na rua. A rua é um lugar onde passam muitos veículos. Carros, motos, caminhões. Tem ruas que passam até carroças, né? Cavalos. Então, devido ao trânsito desses veículos, brincar em ruas movimentadas pode colocar a nossa segurança em risco. Além disso, alguns tipos de brincadeiras também podem ser muito perigoso. Soltar a pipa, por exemplo, né? Se soltar a pipa no meio da rua, perto dos fios, é muito perigoso porque a pipa pode enrolar no fio e daí dá energia, né? A criança pode levar um choque, então é muito perigoso. Que pode provocar muito acidente. E então, é importante brincarmos em locais seguros, certo? Vamos observar aqui nessa imagem. Nessa imagem, nós podemos ver Paulinho, né? De camisa azul, brincando com alguns amiguinhos. Onde eles estão brincando? Eles estão brincando em uma pracinha. Estão brincando em um local seguro, né? Então, vamos observar que é importante não somente brincar, mas também brincar em locais seguros. Por isso que sempre que for brincar em algum lugar, Olha, como a gente pode ver, Paulinho e seus amiguinhos estão acompanhados de dois adultos. Duas mulheres estão conversando, mas também estão observando essas crianças brincando. Por isso que quando for brincar nas praças, até mesmo nas ruas de casa, é importante estar sempre um adulto por perto para observar. Porque brincando na rua, às vezes as crianças se distraem, vocês se distraem e não ficam observando quando os carros vêm, né? Porque a brincadeira está tão boa que acaba se distraindo se está vindo algum carro ou não. Então, é muito importante estar sempre brincando com um adulto por perto. Além disso, quando for brincar em lugares assim públicos ou até mesmo que esteja muito sol se for na parte da manhã, é importante também lembrar sempre de cuidar do corpinho. Passar um protetor solar para se proteger do sol, levar uma garrafinha de água para beber muita água. E nesse tempo, é importante também andar sempre com o álcool gel, né? Para estar sempre passando e se protegendo. Porque locais públicos é onde mais tem a contaminação, né? Então, por isso, além de brincar, temos que ter cuidado com a nossa saúde. E vocês podem ver também na página 15 que tem um jogo rápido onde nós iremos responder juntos na nossa interação. E tem uma historinha no box conectando com história que fala assim, olha. que no início, isso quer dizer no passado, as ruas eram de terra. Depois, elas passaram a ser cobertas com pedras. Depois, com paralelopípedos até chegar ao asfalto. No entanto, nem todas as ruas são asfaltadas. Em algumas ruas de cidades mais antigas do Brasil, por exemplo, não foi colocada asfalto para que a história de nosso país fosse mantida viva. Nós podemos ver aqui uma rua. Essa rua é de paralelopípedo e fica na cidade histórica de Tiradentes, no estado de Minas Gerais. Cada rua, a gente sabe que tem um nome e uma história, né? E há ruas com nomes de lugares, de governantes, de fatos importantes. de momentos históricos, de pessoas notáveis da cidade, do país e do mundo. E também existem ruas com nomes divertidos, como a Rua Graça e Paz, que é localizada no bairro Paciência, na cidade do Rio de Janeiro. E você? Conhece a história de sua rua? Você sabe qual é o nome da rua que você mora? Então, pra que vocês conheçam um pouco mais sobre a história da rua de vocês, tem um desafio que está lá na página 17 e vocês irão, com a ajuda de um adulto, pesquisar e conhecer, pra conhecer a rua onde você mora. Tá dizendo assim, que tal conhecer a história da rua onde você mora? Bem divertido, né? Você pode fazer uma pesquisa na internet ou perguntar a algum vizinho que mora há mais tempo na rua que você mora ou até mesmo alguém da sua casa que conheça essa história, né? E você, com a ajuda de um adulto, que pode ser o papai, a mamãe, a vovó, vocês irão responder a essas perguntas. Qual é o nome da rua em que você mora? Quem deu esse nome pra rua? Por que a sua rua recebeu esse nome? Em que ano a sua rua foi construída? A história é engraçada ou importante sobre a sua rua? Tem alguma história que aconteceu aí na rua que você mora que é engraçada ou importante? Quantas habitações, no caso, quantas casas tem na sua rua? Na rua que você mora tem parque, tem lago, tem rio, tem árvore, então tudo isso você vai responder sobre a rua que você mora, tá? Preste bastante atenção quando for responder as suas atividades e já já eu espero por vocês na nossa interação. tchau, tchau. Tchau, tchau.